Oito em Ponto está no ar e a gente vai continuar falando sobre o dia mundial de combate à AIDS. Para isso a gente convidou para participar do Oito em Ponto a Helena Lima Pires, ela que é do GAPO, o grupo de apoio à prevenção à AIDS aqui de Florianópolis. Dona Helena, muito bom dia, bem-vinda ao Oito em Ponto. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você. Helena, a gente percebe que a AIDS há alguns anos atrás, ela era uma sentença de morte. Hoje não é mais porque o tratamento avançou. Por conta disso as pessoas deixaram de se preocupar e de se prevenir? Eu creio que uma banalização enquanto AIDS. Nós ainda somos o segundo caso maior a nível de Brasil, que é uma vergonha só perdendo para o Rio Grande do Sul, né? que está líder em tudo quanto é coisa, tanto a hepatite como entre outras doenças. E acontece que a gente ficou em segundo lugar e houve uma... Como é que falar para você? As pessoas deixaram de se cuidar, não estão mais usando o preservativo. Uma banalização enquanto eu me cuidar e outra uma relevância muito grande enquanto a sexualidade. Antigamente o índice nosso também era muito alto e relevante à droga, a compartilhamento de seringa. Hoje não, nós estamos com alto índice em relação à transmissão sexual. E isso vai porque a gente banalizou. E hoje o início da vida sexual dos nossos jovens, infelizmente, está acontecendo muito cedo. Tem criança com 11 anos iniciando a vida sexual. E descuida-se no uso do preservativo. Mas não é por falta de informação também, né, dona Helena? Porque acho que a informação está acessível para as pessoas com relação ao uso do preservativo. O preservativo, inclusive, está acessível no posto de saúde de forma gratuita. As pessoas estão se descuidando realmente... De não ir buscar, de não ir apanhar. E a gente não... Com vergonha às vezes, talvez? Também. Hoje o município de Florianópolis, como o município de São Paulo, eu estou colocando à disposição para pegar preservativo. Mas você não pegaria na rua? Quem vai pegar na rua um carrinho, está disponível a camisinha? Às vezes, falta de hábito das pessoas a usar. E hoje a gente viu que a gente está vendendo e comprando sexo. E eu não comprar sexo, eu posso estar comprando e exigindo que você não use camisinha. O que também é bastante preocupante. E a gente não vê na rua ninguém distribuindo material. Só no primeiro dezembro, como é o dia de hoje, né, ou carnaval, carnaval, que a gente chama muita atenção da doença, chamando atenção com a AIDS, porque ela banalizou mesmo. Helena, hoje o acesso à medicação nos postos de saúde de vocês, lá do GAPA, que tem um contato direto. Hoje como que está? As pessoas que têm o vírus... Nós já passamos... Tem medicação disponível? Tem medicação disponível, que é a nível federal, né? E hoje tem o 3 e 1, que é uma medicação só para tratar, menos medicação como era antigamente. Porém, algumas pessoas não estão indo em busca desse remédio. Então nós temos um grande percentual de pessoas que têm o diagnóstico positivo para a AIDS e não estão aderindo à medicação. Não se tratam. Não se tratam, não cuidam, não buscam aí no posto de saúde. E hoje também tem uma... Para mim, que gera uma banalização, uma segurança das pessoas, é o tal do PrEP e do PEP, que são pré-exposição. Eu vou me expor e ter uma relação com a pessoa portadora do vírus HIV, eu posso já estar tomando Truvada, que é uma medicação que está disponível, e a gente deveria dizer isso, não esquecer de usar a camisinha. Numa relação de risco, de prazerosa, de brincadeira, não esqueça. Nós estamos com alto índice de sífilis, nós estamos com alto índice de condiloma, nós estamos com alto índice que as pessoas também não estão acostumadas nem a se vacinar, com hepatite. Por isso é importante o uso do preservativo. Tanto é que a dona Helena, ela já chegou aqui distribuindo preservativo, porque ela trouxe preservativo e ela começou... Eu acho que a gente deve de fazer, se chamar a atenção, eu sou uma pessoa preocupada, estou há quase 36 anos na luta, sentir toda a discriminação na pele, viver e conviver com AIDS não é fácil, mesmo tomando a medicação todos os dias, se amem, se cuide. E falar do PrEP, e é que é isso que agora o governo federal está colocando, é a gente fazer combinado, eu vou me tratar combinado, eu vou usar camisinha, eu vou tomar medicação, e se eu me expus a um risco de entrar em contato com alguém portador, ou sangue com a pessoa infectada, eu procure os hospitais, eu procure um posto onde eu vou iniciar um tratamento de HIV por 28 dias, então esse tratamento já está disponível. E isso está sendo colocado a nível de mundo. E banalizou, então, já que eu posso transar sem, depois eu posso tomar medicação. Mas não esquecer que tomar remédio todos os dias é muito ruim, nem sempre a gente tem acesso, A discriminação continua, nós estamos com um índice altíssimo, até de idoso, que é uma dificuldade eu ser idosa e eu ter que passar para os meus parentes, que eu sou portadora, quando a gente não se discute nem o que é a sexualidade da vida da gente. A melhor maneira mesmo é prevenir, né? É prevenir, é se cuidar. É fazer uso preservativo, se cuidar, e ir atrás de informação, né? Eu quero agradecer. Aí eu queria dizer que eu quero deixar uma camisinha para você. Vamos. Uma para a nossa jovem, linda, maravilhosa, que invade a minha casa. Vamos usar preservativo, gente, porque é a melhor forma de... Por favor. Depois eu passo para ela. Ah, é assim? Eu quero agradecer, então, a Helena Lima Pires, ela que é do GAPA aqui de Florianópolis, que realiza um trabalho importantíssimo de prevenção, ela que sempre está, assim, disposta a nos atender. Muito obrigado pela participação aqui no Ita em Ponto, Helena. Eu vou pedir para você que continue despertando. É a saúde da nossa população que está em jogo dos nossos jovens. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, viu? Então é isso, gente. Vamos se prevenir, porque o dia da AIDS não é só no dia 1º, é o ano inteiro. Usar o preservativo é importante, afinal, é um risco, né? Então, sexo só protegido com camisinha.